E graças à vitória do Londrina por 2x0 perante o Vitória, o esporte é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Só depende exclusivamente dele agora para ser campeão dessa bagaça. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E não é que o Londrina, que estava na zona de rebaixamento e ainda continua, venceu o Vitória, que era vice-líder do campeonato com um jogo a menos, né? Bastava vencer o Londrina para ser líder novamente, o Vitória foi lá no Estádio do Café e perdeu, galera. O Z4 nesse momento tem a Tombense na 17ª colocação com 19 pontos, Londrina na 18ª também com 19, Chapecoense na 19ª com 19 e o ABC, né? Que está louco para ir para a 3ª divisão com 13 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos desta rodada de número 22, tá? A classificação é esporte isoladíssimo. Segue o líder. 44 pontos em 22 jogos. O Vitória vem em 2º com 41 pontos, também com 22 jogos. Novo Horizontino em 3º com 39 e Vila Nova em 4º com 38, tá galera? Agora, bicho, o esporte acabou colocando 5 pontos na frente do Novo Horizontino, que é o 3º lugar do campeonato, e 3 pontos na frente do Vitória, que é o 2º, tá? O próximo jogo do esporte, galera, será na próxima sexta-feira. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sexta-feira, dia 11, às 21h30, no estádio Soares de Azevedo, tá? Contra a equipe da Tombense. O esporte tem que vencer. O esporte tem que vencer, galera. O esporte vai lá jogar na casa do adversário, tudo bem. O adversário que corre risco de rebaixamento, vai por tudo ou nada pra cima do esporte. Mas o esporte tem que vencer. O esporte não pode mais vacilar, galera. Porque se o esporte perder pra Tombense, e aí vai o Vitória e vence novamente, passa a liderança. Porque vai ter uma vitória na frente do esporte de novo, tá? Então sim, o esporte precisa chegar lá contra a Tombense e ganhar o jogo, tá galera? Depois, nós vamos ter na rodada de número 24. A gente vai ter Guarani Esporte na outra sexta-feira, dia 18, tá? Às 21h30 também. Ou seja, o esporte vai jogar sexta-feira agora e depois vai jogar a outra sexta-feira. Os dois jogos eram fora da Ilha do Retiro. Eu, sendo a delegação do esporte, já saía da cidade de Tombos, já ia direto pra São Paulo e ficava... Era uma semana viajando, tá galera? Eu não voltava pra Recife não, tá? Ficava lá em São Paulo, me ambientava com o lugar lá, começava a treinar e tal. Não voltava pra Recife, tá galera? E depois, na rodada de número 25, o esporte vai pegar a equipe do Ituano. Outra sexta-feira, dia 25, na Ilha do Retiro, tá galera? Então, olha só, o esporte vai jogar sexta, sexta e sexta. Três sextas-feiras seguidas, cara. É, Tombense e Guarani fora de casa e Ituano na Ilha do Retiro, né? Deixa eu ver se esse é o jogo que fecha o mês. Deixa eu ver aqui. É, esse seria o último jogo de Luciano Juba com a camisa do esporte. Caso ele não seja expulso ou não sofra nenhum cartão, terceiro cartão amarelo, nem nada. Esse seria o último jogo de Luciano Juba, tá galera? Esporte e Ituano, às 21h30, sexta-feira, dia 25, tá? Então, pessoal, só pra você ver aí o equilíbrio entre esporte e vitória, tá? Esporte em 44 pontos e vitória 41. E o esporte não pode vacilar. Os dois times têm 22 jogos. O esporte tem 13 vitórias e o vitória também. Só que o esporte tem 5 empates e o vitória tem apenas 2, né? Depois, o esporte perdeu apenas 4 vezes, o vitória perdeu 7. E aí, ó, gols pró, cada um tem 33. E gols contras, o esporte sofreu 17 e o vitória sofreu 19. Então, o esporte tem um saldo de gol de 16 e o vitória tem um saldo de gol de 14. Ou seja, se o critério de desempate for saldo de gols, o esporte ganha do vitória, tá? Agora, se o critério de desempate for vitória, se o esporte vacilar e o vitória vencer mais um jogo, o vitória iguala em ponto com o esporte e o esporte cai para a segunda colocação. Porque o primeiro critério de desempate é número de vitória, tá, galera? E por enquanto, o vitória no confronto direto venceu o esporte, né? Na ilha do retiro. Então, o esporte não pode vacilar. Então, quando a Tombense for jogar com o esporte na próxima sexta-feira, estará na zona de rebaixamento, tá, pessoal? Então, vai com tudo para cima do esporte. O esporte não pode vacilar. O Guarani está, nesse momento, na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Só que o próximo jogo do Guarani, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Guarani vai jogar contra, deixa eu ver aqui, contra a equipe do Juventude em casa também. Então, talvez o Guarani vença, né? Se o Guarani arrumar uma vitória, beleza, melhor ainda, porque eles vão subindo na tabela. Não alcançam o esporte, mas eles meio que podem, digamos, perder para o esporte, né? Porque o outro jogo do Guarani seria contra a equipe do Esporte Clube do Recife, tá? E o terceiro jogo, esporte e Ituano. Eu arrisco a dizer o seguinte. Se o esporte vencer esses três próximos jogos, Tombense, Guarani e Ituano, ninguém mais agarra o esporte. Ninguém mais. Mas o esporte vai pôr uma gordura forte, porque muito possivelmente, Vitória, Vila Nova, Criciúma, Novo Horizontino, pode ser que deslizem nos próximos três jogos. E aí o esporte vencendo, o esporte vai colocar uma gordura ainda maior em cima desses times. E aí sim, ninguém mais segura o esporte, galera. Ninguém mais. Lembrando que o esporte precisa apenas de sete vitórias para voltar para a primeira divisão em 16 jogos, tá? O esporte precisa de sete vitórias em 16 jogos para voltar para a primeira divisão, tá, galera? Então o esporte está no lugar dele. Antes de começar o campeonato, era o grande favorito ao título. E neste momento o esporte é o melhor time do campeonato, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho